Meu nome é Marcos Eduardo e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E a partir de agora, se prepare para um novo nível de golpe. Eu não estava esperando por isso. Galera, as autoridades da Ucrânia, que são especializadas justamente em crimes cibernéticos, acabaram de anunciar que eles encerraram uma operação de rede de call centers que aplicava justamente golpes em estrangeiros ao captar dinheiro prometendo investimentos em criptomoedas. Então a rede operava na cidade de Leópolis e esses caras usavam endereço de IP para entrar em contato com clientes. E, pelo que a polícia afirmou, eles conseguiram pegar milhares de pessoas nesse golpe. Então, até então, a gente tinha visto e tinha suposto golpes financeiros, que é o quê? É um cara que desenvolve algum bote de celular para mandar mensagem para os outros, ou ele se passa por uma outra pessoa, manda mensagem, liga. A gente sabe que engenharia social existe, mas a gente nunca imaginou que a coisa funcionaria assim em tão larga escala. Os caras tinham uma sala comercial cheia de gente só conversando, batendo papo e ofertando possibilidades de rendimento gigantescas voltadas a criptomoedas. Bom, e o interessante é que a Ucrânia, ela justamente deu uma liberdade maior aí para o Bitcoin, para as corretoras, para quem queira trabalhar com criptomoedas. E eu digo assim, deu a liberdade, né? A gente sabe que a gente não precisa de autorização de ninguém para trabalhar com Bitcoin, para trabalhar com criptomoedas. Mas, na maior parte das vezes, o Estado, ele não só vai se meter, como ele vai impor um monte de burocracia, regra e coisas sem sentido, que é a mesma coisa de você querer, por exemplo, cobrar o imposto do vento, né? Mas, peraí, é o Estado que produz o vento? Não é. É o Estado que é responsável pelo oxigênio que a gente respira? Não é. Então, por que teria que pagar imposto disso? Em relação ao Bitcoin, é a mesma coisa. É o Estado que produz o Bitcoin? É o Estado que emite? É o Estado que controla? Então, por que ele quer cobrar imposto a respeito disso? Veja como não faz sentido essa história. Mas, ainda dentro dos parâmetros do que a gente considera do padrão atual de Estado versus economia, na Ucrânia a coisa estava favorável para o Bitcoin e para as criptos. E só para vocês terem ideia de como a coisa é, na Ucrânia, de acordo com dados do Shine Leases, eles disseram que é um dos países que mais usa, mais negocia criptomoedas no mundo. E, realmente, foi um chute dolorido a gente ver um negócio desse acontecendo. A gente sabe que tem empresas gigantescas que oferecem lucros astronômicos. Ah, e a desculpa disso é sempre a mística de trabalhar com Bitcoin e criptomoedas. Ah, porque é um mercado muito volátil, existem muitas possibilidades de trabalho e tudo mais. E, realmente, existem. Só que tem muita gente ganhando dinheiro em cima da inestabilidade de pessoas. Inclusive, tem muitas empresas que não chegam a fazer uma promessa direta de lucros exorbitantes, mas, ainda assim, fazem clickbaits absurdos para tentar fazer com que você compre um curso, um relatório, um acesso à plataforma deles e, a partir disso, você vai ficar milionário. Então, meu amigo, fique esperto. Muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil e até mais. Obrigado por ter assistido.